Há muito tempo você está no meu caminho, como posso esquecer? A beleza é você menina, no seu jeito de olhar O sucesso é você menina No seu modo de andar Alegria é você menina No sorriso que dá Mendaval por amor menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina, vou te ganhar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Como posso esquecer Como posso esquecer Não tem jeito Leleza A beleza é você menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina No seu modo de andar Alegria é você, menina No sorriso que dá Vendaval por amor, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Me segura no balanço Pra o vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Me segura no balanço Pra o vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar E segurar no balanço pro vento não te lutar.